A gente estava observando essa questão das pessoas na terceira idade. O que você queria colocar? Então, você vai conversando com as pessoas e cada dia que passa você vai vendo como é a necessidade mesmo da gente olhar para essa auto-insuficiência, né? Para a auto-insuficiência ou para a insuficiência? Para a auto-insuficiência, para a insuficiência. Para a insuficiência psicológica. A insuficiência psicológica, a dificuldade que eu vejo das pessoas que chegam em uma certa idade que nunca... Até olhou, mas muito ali, né? Faz aquela coisinha ali daquela terapia muito superficial. Sim. Só na hora da dor. Só na hora da dor e tal. E depois leva a vida no arame, né? Que nem aquele que está com dorzinha, com essa dor de dente, põe aquele remédio um minuto lá. Aí é um minutinho e já era, né? Aí depois continua mastigando só do outro lado. Aí você percebe a situação, né? Que eu vejo assim... Hoje eu conversava com uma pessoa queixando da solidão e do vazio. Mas assim, ainda iludido que é porque não tem pessoas do lado, que é porque fica muito sozinho. Ah, se eu fosse em tal lugar, ainda está nessa ilusão, né? Que eu vejo que a maioria das pessoas que não fizeram esse trabalho de base de autoconhecimento continua nessa coisa de apego, de dependência, dependendo de pessoas ainda e tal. Vendo que está nessa ilusão ainda de separatividade, achando que depende que a felicidade dela, o bem-estar dela ainda depende de estar com pessoas. De ter pessoas para conversar, para passear, para fazer as coisas, né? Sim. As coisas corriqueiras, né? E aí você vê que não fez a base, né? Não olhou para essa insuficiência e agora sofre para caramba. Imagina como deve sofrer. Aí aqueles que conseguem, que tem... Vai depender da personalidade de cada um. Vai para a fuga, né? Então não para em casa, vai para lá, vai para cá e viaja, passeia. E quem não tem essa... Já é do outro lado, que já é um outsider mais ali, a pessoa... Que tem dificuldade, né? Que tem dificuldade de relação, que tem dificuldade de fazer essas coisas, que nem gosta, né? Fica ali amargando a solidão mesmo ali, esse vazio. Imagino que deve ser, a hora que bate o vazio, deve ser mesmo uma coisa... Porque não aprendeu a olhar para ele, né? Nunca olhou... Porque ficar com ele ali... Ficar com o vazio. Não é fácil. Mas assim, uma coisa é você ficar com ele consciente de que você está no vazio. A outra é na ignorância. Porque ainda está achando que outras coisas vão... E aí bota a culpa nos filhos, né? Ali na família, porque não fica ali o tempo todo paparicando. E ainda tem essa, né? E aí as pessoas não se percebem do tipo de assunto que rola, né? Ainda tem essa. Eles não se percebem. E não conseguem se perceber. E aí fica fazendo exigência descabida dos outros, que tem todo um histórico, né? Ali. Com cada um. Ninguém nasceu de chocadeira, né? Todo mundo tem a sua família de origem. Ali teve uma mãe, teve um pai, uma coisa ali toda, né? E aí eu fico vendo a... Teve alguma pessoa significativa. É. Eu fico vendo a urgência de a gente cada vez mesmo aprofundar. Cada vez mais, mais e mais, mais mesmo. Nessa coisa de bancar esse vazio. De ficar com ele mesmo. De se agarrar nele ali pra ver se alguma coisa ocorre. Que possa transcender esse vazio. Que esse vazio não é pleno, né? Não é o vazio pleno. É o vazio de dor, né? De abstinência ali. Porque você tá se abstendo de um monte de coisas que você teve a vida inteira. Voluntariamente ou não, né? Sim. Mas a própria vida ali te dá situações que você acaba sozinho. Então, é a importância dessa coisa, dessa questão aí. De cada vez mais olhar pra ele, abraçar esse vazio pra quem sabe uma hora a realidade última chega, né? E aí a gente vê o que que faz, né? Porque não é fácil, não é fácil. Dá dó de ver o jeito que as pessoas criam, né? Porque você vê, é um modo de vida. É um tipo de existência. Todo esse condicionamento social, familiar, é um modo que te escraviza. Que te deixa ali preso. E aí as pessoas acham bonito quando falam, ah, você viu como que falando é apegado, né? Com o filho, ou apegado com a mãe, ou com o amigo. Acha bonito, né? Uma cultura que é uma... Com o amigo, eu acho muito difícil porque você vê que as pessoas nem têm amigo. A maioria nem tem amigo. Eles têm algum conhecido. É, mas acha que é, né? Mas amigo, amigo mesmo, de profunda intimidade, que você pode usar a palavra amigo, você vê que a maioria não tem. É, mas eles acham aí, quando a solidão bate, se apega ali onde tiver, né? O que tiver ali do lado. Porque é diferente um amigo de um colega de atividades sociais aí em conjunto. Não, e você vê que não tem, não tem isso. Não tem, mas eles denominam como amigo, né? Qualquer conhecido. Não é. Mas não é. Lógico que não. Não é. Você vê, não precisa nem chegar lá na terceira idade, não. Não, você vê que as pessoas mesmo medianas, elas não têm amigos. Eu tenho perguntado isso para vários. Não tem. Você diz, cara, você tem um amigo mesmo? Tem mesmo um amigo ou você tem vários colegas? A maioria fala... A resposta imediata é que tem um amigo. Aí você começa a questionar para elas sobre o que é um amigo. E ela fala, ah, então, olhando por esse prisma, eu não tenho mesmo, né? Uma segunda pergunta que eu acabo fazendo é assim, você consegue alimentar? Você alimenta essas amizades, né? É, e mesmo porque também a gente sabe que o próprio amigo... De forma natural, não como de você usar o amigo para você fugir do seu vazio, entendeu? É, mas então, justamente por isso. Por isso que você vê que enquanto estiver nessa entidade egóica, não tem amigo. Porque está todo mundo interessado em si próprio. Cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Então, o amigo é o ego, é do ego. Uma que é assim, para eu ter um amigo, eu vou ter que ter um inimigo ali do lado. Então, eu vou ter que excluir alguém, né? Então, você vê que ainda são atividades egocêntricas ainda. Então, vamos tirar a palavra, amigo, e vamos colocar assim, se você tem alguém... Próximo. Próximo. Que você possa contar. Próximo mesmo. Próximo que eu digo emocionalmente próximo, né? Que conhece um pouco da sua realidade. Um pouco não, que conhece muito da sua realidade. É raro. Não tem isso. O que eu vejo é que, assim, cai sempre na mesma coisa, né? Essa estrutura da sociedade, ela não tem realmente essa questão dessa educação psicológica que te dá condições para você olhar para o vazio, olhar para o tédio. Não existe isso. E uma outra coisa também que eu vejo que não tem, é uma educação que fala da beleza da morte, que não olha a morte como algo temerário, né? Algo que você tem que ter medo. Isso é tão forte na sociedade que você vê que a maioria das pessoas da terceira idade, quando chega na terceira idade, elas têm muito medo de falar sobre a questão da morte. Ou então, fala assim muito, sabe, superficialmente, ah, eu não tenho medo da morte. Mas é só você ver alguma ocorrência próxima que você vê que não condiz com essa fala dela. Na realidade, a grande maioria, como nunca olhou para isso com propriedade, ou se olhou isso, olhou através desses sistemas de crença, então ela não tem um conhecimento disso. E ela também não sabe lidar com essa questão da solidão e do vazio. E a morte se apresenta para ela como um grande vazio. Desconhecido? Um grande desconhecido. É o grande mistério da vida, né, como dizem aí. Ninguém até hoje pode dizer ali, afirmar, é isso a morte. Ninguém sabe. E é muito interessante que você olhe assim, que isso é uma coisa que mesmo os filhos acabam alimentando, né? Fica aquela preocupação de fazer com que a pessoa, ao chegar à terceira idade, se ocupe o máximo possível. Porque tem o medo que essa pessoa venha a embotar a sua capacidade mental ou entrar num processo depressivo. Mas não se fala abertamente sobre isso. E o próprio filho, e o próprio adulto, né, que já está na melhor das idades, eles falam, né? Eles não têm... Chega nessa idade, a grande maioria chega extremamente maturo, extremamente dependente, com profundo medo da solidão, com profundo medo do abandono, com profundo medo do desconhecido. Mas não tem, nunca tiveram um olhar pra isso. Não, porque a cultura é pra isso, a cultura leva a isso. Então precisa buscar um monte de coisa. Quem tem uma condição financeira pra isso, dá pra ela ir se distraindo, se distraindo. E que gosta, tem gente que não gosta, né, né? No caso, eu conheço alguns idosos que não gostam de sair. Na verdade, a maioria não tem nem condição pra isso, né? Não, às vezes não tem condição nem física pra isso. É, nesse caso. Às vezes não tem nem condição física pra isso, não tem a condição financeira. E aí, como já experimentou de tudo, tudo vai ficando, vai se mostrando muito entediante. É. Muito superficial. Então, inevitavelmente, acaba caindo nessa solidão, nesse vazio. E são muitos que acabam tendo a morte física dentro de um processo extremamente solitário, extremamente depressivo. É. Com muito medo, com muita angústia. Ou, como a gente vê também, como a gente já viu, inclusive, tivemos testemunho de pessoas, de estar acompanhando pessoas à beira da morte física, começarem a questionar e perceber que a vida foi um grande vazio. Nossa, o que eu fiz com a minha vida? Essa frase, eu ouvi de duas pessoas que eu tive a oportunidade de estar próximo, né? Nos últimos dias, o que eu fiz com a minha vida, né? Então, entra aquela culpa, entra aquele remorso, né? O arrependimento, tipo, ter feito algumas coisas, ou ter feito... E aí, é interessante que quem tá em volta também não quer olhar pra isso e não quer deixar a pessoa olhar pra isso e, pelo menos, fazer a passagem plenamente consciente de realmente do vazio que foi a vida. Então, vem os familiares, vem os amigos... Porque a vida é solidão, né? Se você for ver. E aí, vem os familiares, vem os amigos e começam a justificar, né? Não, olha, a sua vida foi... Não, olha, mas você tá deixando isso, você fez isso, fez... Como se essas atividades em si, essas atividades padronizadas, né? De que o homem tem que ter isso, tem que fazer isso, conquistar isso, conquistar... Então, justifica essas atividades externas você ter tido uma vida com real significativo. Uma vida com significância. É, porque eles põem significado nisso, nessas coisas. Então, pra eles é significativo. Quem fez é significativo. Quem foi significativo, Bílio. Morre sem saber o significado da própria existência. O significado real fica... O real fica abafado. Fica por dizer aí, por viver, né? Isso. Por... É, mas... Eles acreditam que lá no céu, né? Na outra vida, no plano espiritual... No paraíso. No paraíso, no nosso lar... Ou em outra encarnação, né? Ou então, na próxima encarnação, ele vai ter a possibilidade de ter... O ego reencarnado. É, e é tão interessante que você vê. Eles, no fundo, no fundo, sabem dessa falta de sentido da coisa. Porque quando falece um deles, você vê o pessoal falando assim como forma de consolação também. Ai, coitado. Mas esse tá melhor do que nós, né? Pelo menos descansou. Ele descansou. Mas descansou do quê, né, cara? Você descansou, então, a vida... Da mente, né? O modelo de vida não tá sendo prazeroso. Pois é. Não tá sendo significativo. Você vê que é todo um paradoxo. É uma contradição. A existência humana é uma contradição. Sim. O tempo todo. Como poderia ser significativa se ela foi cansativa? Pois é. E eu preciso descansar agora num outro reino. Quer dizer, eu não pude desfrutar realmente a vida. Eu fiquei desfrutando desses pacotes comerciais, né, que a mídia vai impondo pra você. Então, o fato de eu ter conseguido bancar esses pacotes, esses vários pacotes que a sociedade coloca pra você, você teve uma vida significativa? Não, quando você olha e tá chegando nessa terceira idade, você olha pra isso e fala assim, cara, é tudo vazio. E o vazio que tá sentindo é o vazio do real mesmo. O que eu faço com isso? Do real incondicionado ali. Aonde é que eu vou com isso agora? Pois é. Aonde que é essa casa? Aonde que é esses netos? Aonde que é esses filhos? Aonde que essas viagens agora tampam esse vazio? Essas novelas? Não, e vem a dúvida do próprio paraíso, né, porque eles têm dúvida, porque se tivesse a convicção, a certeza de que ia pro paraíso mesmo, não ficava com medo, não teria medo. Então, você vê que tem uma oscilação, tem ali uma coisa. Então, aí uma coisa que eu acabo percebendo também é que como você olha pra tudo isso e tudo isso não faz sentido, e você não vai poder dizer pra você assim, ah, o orgulho não vai deixar sumir, eu investi, eu encostei minha escada do lado errado da parede. E agora? Certo? Não dá mais tempo de encostar do outro. Em vez da gente olhar pra isso com propriedade, quem sabe pra compreender e deixar, ó, pra futura geração, escuta, ó, vocês que estão vindo atrás de mim, eu investi assim, não deu certo, ó, tenta fazer diferente. O que é que nós acabamos fazendo? O que é que o ser humano acaba fazendo? Ele vai buscar uma infância cordeirosa, então as conversas vão tudo pro passado. A conversa vai tudo pro passado, pra uma infância idealizada. Exatamente. Onde lá você foi feliz. Então, esse passado acaba sendo uma fuga, uma forma de fuga da percepção e de ser plenamente sensível a esse vazio, a essa solidão que tá se manifestando. Só que é inevitável, você vai ter que aprender, vai ter que sentar com essa solidão, porque vem a morte aí, a morte te joga no leito. E aí o leito ali é o fim de todas as fugas, né, meu? Ali não tem pra onde fugir. É, ali não tem. E a maioria morre agarrada nos lençóis do hospital, pedindo, pelo amor de Deus, pro médico dar um jeito de dar mais um respiro pra poder fazer as coisas diferentes. Isso daí é próprio de uma sociedade que não tem uma educação psicológica. Ela tá só preocupada com uma educação técnica. É o consumismo, né? Só. Ela consome tanto que é consumida, no fim das contas, né? Sim. De tanto consumir, ela é consumida. Ela tá só criando empregados. Ou seja, pessoas que estão pregadas ali no mesmo lugar, pregadas na mesma forma de olhar a sociedade, de comprar os seus valores, de não questionar nada com profundidade. É porque, no geral, a sociedade não é só, por exemplo, não é só a classe mais alta que explora a mais baixa que tá no consumo. Não, a mais baixa também faz questão de teoria. E idealiza o que o outro tem mais. A egrégora pega todo mundo. Todo mundo. Aquele que não tem quer ter. É. E vejam o que tem. E aí vai. E continua no mesmo movimento. O movimento é o mesmo. Continua a mesma coisa. E aí não tem transformação. Tem uma mudancinha ali, mas mesmo assim, a mudança que é vista e que é feita ali, que acontece, é dentro do próprio condicionamento que já tá ali. É pra alimentar, pra sustentar cada vez mais o que já tá ali, estabelecido. Aí o que eu percebo que acaba ocorrendo é que a grande maioria, o que acaba deixando pra futura geração, são exemplos do mesmo padrão de ajustamento a esse modelo social que faz a pessoa ter uma vida cansada. E que só tem uma vida cansada e que só pode descansar depois que morrer. Ah, esse tá melhor que nós. Ele tá num lugar melhor que nós agora. Então assim, quando uma pessoa fala, ele tá num lugar melhor que nós, ele tá falando que isso aqui é um lixo, né? Que viver é esse que nós estamos tendo, que viver é esse que nós estamos deixando, que o outro vai falar assim, pô, ele tá melhor que nós. Tá? E ninguém questiona. Mas aí passou aquilo lá, passou uns dias, já volta tudo a mesma. A mesma coisa, não? Maravilha, beleza, ótimo. Tendo um dinheirinho no bolso que dá pra fazer, pra fugir, que dá pra fugir de si mesmo, vamos que vamos. Por isso que eu acho que assim, é urgente ter algum tipo de educação, de reeducação psicológica mesmo. E de educação psicológica, né? Porque também pra você poder passar uma educação psicológica, você vai ter que reeducar o educador, né? Pois é. E o educador não é o professor, né? Que também é, mas não é só o professor, o educador é todo aquele que é uma pessoa significativa. É, começa da família de origem, né? Exatamente. Começa dos pais ali, começa dali a coisa, e aí vai, e das pessoas que estão ali envolvidas. Se não, você vai chegar, passar uma vida inteira... Vai continuar sempre a mesma coisa. Sem você mesmo ter vivido nada de significativo, e por não ter vivido nada de significativo, nada de significativo você terá pra deixar pras futuras gerações. Pois é, vai deixar a mesma coisa. Vai deixar o que tá aí já. O mesmo modelo. Vai ser uma perpetuação do que já existe, desse modo insano que tá aí... E que não leva a nada, né? E que faz dessa sociedade uma sociedade doente. É isso aí.